Se não for ficar, nem entra Se liga aí, é o abdô Sei que cê notou meu sumiço depois que a gente terminou É difícil ser amigo de alguém que eu já vi tantas vezes sem roupa Alô, Tio Lé Deveria ter acabado mal Você me mandando pra rua e eu gritando, sou a louca Mas foi sem graça demais, tudo acaba de boa Amizade vira amor, é questão de tempo, é tão natural Mas o amor voltar pra amizade não serve pra mim Não me leve a mal E vê que a porta ainda tá aberta Mas por favor não entra se não for ficar Evita o ambiente em que você está Sou egoísta a ponto de te ignorar Até você largar de orgulho e a gente se acertar E vê que a porta ainda tá aberta Mas por favor não entra se não for ficar Meu coração não quer reconhecer gente nova Já mais preocupado é com a nossa volta Já deu pra ver que eu não desaprendi e te ama Amizade vira amor, é questão de tempo, é tão natural Amizade vira amor, é questão de tempo, é tão natural Mas por favor não entra se não for ficar E vê que a porta ainda tá aberta Sou egoísta a ponto de te ignorar Até você largar de orgulho e a gente se acertar E vê que a porta ainda tá aberta Mas por favor não entra se não for ficar Meu coração não quer reconhecer gente nova Tá mais preocupado é com a nossa volta Já deu pra ver que eu não desaprendi e te ama Alô, Bertão! Bem! Amizade vira amor, é questão de tempo